Eu vou esperar até agora, tá? Ainda tem muitas atrações, mas agora eu vou deixar vocês com a voz romântica do Brasil com vocês! Pablo! A Voz Romântica! 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 Agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi O outro lado da cama já estava ocupado Aí já era Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou o número da mão da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu E pra quem digitou o número da mão da sua vida E quase partou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu Oh, baixando aí Como é que cancela E sei que não é fácil Esqueceram Que a gente ama Que a gente ama Eu vou deixar com você E aí Por quê? Por quê? Esse cara não te ama Que a gente ama Que a gente ama Chora não beber Esse cara não te ama Eu sei Eu sei Que não é fácil Esqueceram Esqueceram alguém Que a gente ama Ama Mas também Eu sei Eu sei Que não é fácil Eu sei Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Vou desfazer Vou desfazer Das lembranças Que o tempo Agora é bola pra frente O que eu quero Seus quadros Suas fotos O urso Embalado Estou dando O que tiver No guarda-roupa Estou doando Separei umas peças Pro brechão Só quero Que o destino Sobre mim E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E o novo Deixa baixinho O que não é só você Vem Te dei carona Eu desapeguei Te dei carona Até a rodoviária E vi você partir Eu desfazer as lembranças Que o tempo Que o tempo Agora é bola pra frente O que eu quero Seus quadros Suas fotos O urso Embalado Estou dando O que tiver O que tiver No guarda-roupa Estou doando Separei Separei umas peças Pro brechão Só quero Só quero Que o destino Sobre mim Tenha mais Forne E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E o novo Deixa baixinho Solta a voz Vem Eu desapeguei Te dei carona Eu desapeguei Te dei carona Até a rodoviária E vi você partir Pode Vem Debaixo Seu nariz De um ser infiel Você Deu casamento Amor Lua de mel Vem Debaixo Aí Do seu nariz Eu vi Seus dias Estão Infeliz Infeliz Existe traição Que a gente Não consegue Superar Uma ação De doer Outra ação De matar E essa traição Só chega Pra nos machucar Agora vem Vem E quem já foi traído Já E quem já foi traído Vamos ali beber Um vaso Um vaso na esquina Um vaso na esquina Um vaso na esquina Um novo alguém pra te amar O meu refrão bem como dor Eu sei que você tem o seu valor Mais uma vez, mais uma vez O meu refrão bem como dor Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Fumão! Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de voltar E essa traição só chega pra nos machucar E que já foi traído, joga essa mão Num bazundais caindo Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído, joga essa mão pra cima E quem já foi traído, vamos ali beber Num bazum da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar O meu refrão bem como dor Eu sei que você tem o seu valor O meu refrão bem como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Que gostou, fã? Vamos nessa, vamos lá Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou A alegria me tomou Não parei mais de dançar E vou Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não me encontrei E mais uma vez O destino nos apronta Se acaba não Fiquei feliz Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou A alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Deixa baixinho Eu quero ouvir você Vem A alegria me tomou A alegria me tomou A alegria me tomou A alegria me tomou Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não me encontrei E mais uma vez O destino nos apronta Que seja um breve vendaval Que o amor vença no final Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás, não me encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos apronta Essa é apaixonada, né? Um dia Um dia Você vai ligar Um dia Vai me procurar Um dia Você vai saber Vai entender Um dia Vou te esquecer Um dia Alguém vai perceber Que o amor Que você dispensou Não deu valor Um dia Você vai Se arrepender Sai da minha vida Agora De uma vez Vai Desaparecer Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Perdido Pra voltar Um dia Você vai ligar Um dia Vai me procurar Um dia Você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia Vou te esquecer Um dia Alguém vai perceber O amor Que você dispensou Não deu valor Um dia Você vai Se arrepender Sai da minha vida Agora De uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia Você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Perdido Pra Vai Segue seu caminho Vai E deixa que sozinho Vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Só que você não deu valor Um dia Você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui Perdido Pra Voltar E deixa que sozinho E deixa que Uma cabeça cheia de problemas Sou complicado, louco E consequenta os meus defeitos Você finge que não vê Vou me ver chorar Vou me ver sofrer Prefiro me acampar nesse vazio Do que te ver Agora vou deixar vocês Agora é com vocês, bem forte Não vou brincar É bem melhor Do que te ver chorar Pra que se machucar Pedindo pra juntar Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem contou de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Pago as consequências Posso ser julgado Por favor Mas pode Me dá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acampar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver Chora apagar Não vou brincar É bem melhor Do que te ver chorar Pra que se machucar Assim Não vou mais se enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem contou de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado De amor Deixa aqui Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca dizia se eu estava No seu coração Eu perdi a chance Eu perdi você Mas todos os abraços que eu De alguma forma Eu perdi você Eu perdi você E olhava de um jeito Mas se controlava E eu sabia que vazio o seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração nas pontas dos meus dedos Eu perdi a... Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei E agora com um filme o passado assisto Quando bate a saudade quase não resisto Mesmo estando longe muitas vezes cago minha dor Mesmo se teu amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra sempre guardei A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos defender esse diário Dia após dia Somos dominados pelo apelo Mas assim não vamos ter sucesso Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Estava assustada Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Explicente Mas entre amigüeçados Com naturalidade Entenda as aparências pra sociedade Com as verdades As verdades que não se combinam Esse clima faz O amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos defender esse diário Dia após dia Somos dominados pelo apelo Mas assim não vamos ter sucesso Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferindo nos calar Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Explicente Mas Mantendo as aparências pra sociedade Tuas verdades que não se combinam Esse clima faz O amor perder Vamos fazer a foto aqui Gente, é o seguinte Esse momento não pode faltar Que é da gente tirar a nossa selfie aqui, né? A gente tirar a foto das redes sociais É o momento Então pra ficar todo mundo sincronizado Pra gente colocar Nas nossas redes sociais E dizer que realmente aqui foi Fenomenal Eu vou contar de 1 a 3 E a galera geral coloca as duas mãozinhas em cima Beleza, gente? Eu vou contar de 1 a 3 Prepara aí, então Rapaz, tô cheio de trem aqui nos pés Um Dois Três Coloca a mãozinha em cima Obrigado, gente Bora Tô indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Por favor, não me implora Por favor, não me implora Que o homem não chora Que o homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já tá lá fora Você foi a culpada desse amor Que o homem não chora Que o homem não chora Se acaba Você que machucou meu coração E me deixou E me deixou Você que machucou meu coração Não me implora Não me implora Meus amigos ligando Eu aqui te esperando E você onde está? Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo sua boca mas não posso te beijar O teu olhar fixamente me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Eu já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso de uma De uma boa coisa assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Só preciso de uma boa coisa assim Só preciso de uma boa coisa assim Faz o seu lembrar de mim De uma boa coisa assim De uma boa coisa assim Faz o seu lembrar de mim Só preciso de uma boa coisa assim Porque assim eu vou saber Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar de mim Faz o seu lembrar de mim Faço o seu lembrar de mim Sinto teu perfume no ar O lençol no meu travesseiro Sinto o vazio imenso Com atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Dornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você Machuca a sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz O seu coração Tô conto Viver distante de você A minha vida sem você Tá tão estranha O coração Todo mundo bate Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Dornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Machuca A sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Viver por viver Machuca Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade Tô com saudade de você 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 Todo mundo bate O coração Todo mundo bate Só o meu apanhe Tô sozinho Tenho a alma magoada Vida triste abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E isso faz nem pra você Todas as canções Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado O rádio vai insistir Vai me fazer chorar Agora é você Vem Acho que eu não fico mais Tá faltando o quê? Viva aquele amor que diz Na letra da canção Faz embarador de machucar Meu coração Acho que eu preciso Novamente Te encontrar Como diz a música E você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor Te procurar E você sem mim também E você sem mim também Todas as canções Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado do rádio vai existir Agora é você Vem, deixa baixinho Que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando o quê? Viva aquele amor que diz Fazer mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente Te encontrar Como diz a música Que o rádio vai tocar E você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te procurar Atenda Escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta Nossa separação Amor É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão Com você agora Vem Como criança Diz Gosto quando e posto em meu nariz E faz Quando estou em seu abraço Tu me acorda Tu me acorda o rei de sangue azul Cole agora a sua boca e me faz Se você não chegou A lugar nenhum Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um É bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando e posto em meu nariz E faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Bilu, 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 bilu Se você não chegou A lugar nenhum Eu bilu, bilu, bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, bilu, bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, bilu, bilu Bilu Que gostou faz o quê? Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer uma brincadeira aqui, John Vamos fazer um Uma brincadeirinha aqui Uma coisa diferente Vou cantar um sertanejozinho Só pra gente Se apaixonar um pouco mais Daqui a pouco Daqui a pouquinho, tá? Dá só um tempinho Tira o jato Bora, John? Brincar um pouquinho com a galera aqui Eu não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Vem! Você é minha doce amada Meu conto de fadas Capaz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Feio e consequente Um caso complicado De se entender Vem! Quem mexe com a minha cabeça Se me deixa assim E faz o pensar em você Esquecer de mim E fez eu entender Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo Do meu coração E derrubar a base forte Da minha paixão Eles vão entender Que a vida É nada sem você Mais uma Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido Já não faz sentido Já não vale a pena chorar Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez Ele te fez Final da sonha Você sem rumo Mais uma vez Vem! Vem! E como o rio busca o mar E encontre em meu peito E encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis dar E dá viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou E eu te dou Meu amor Mais um amor Como nunca fiz Tempo a cabeça E queime seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu dinheiro O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Pra te agradar Tome meus braços Te faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Eu vou ficar Vamos nessa? A galera tá pedindo o Vindicombe Vamos cantar o Vindicombe? Vindicombe A hora abenistante de mim Você bem que podia Vim morar aqui No cantinho meu e seu Tão prestinho de eu Dividindo eu partim Eu já tava saindo na rua de trás Um breguinho no chão E se você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a crimosa E eu sempre quis Negra, atende o pedido Que eu te fiz Vem de cor Que o pneu da minha Seja furou Obrigado 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 A passagem eu vou pagar Obrigado Ela é quase parte do motor Você também foi morável Distante de mim Você bem que podia Vim morar aqui No cantinho meu e seu Tão prestinho de eu Dividindo o partim Eu já tava saindo na rua de trás Um breguinho no chão E se você não vai Eu tava tão feliz Indo ver a crimosa E eu sempre quis Negra, atende o pedido Que eu te fiz Que o pneu da minha Seja furou E eu não tô Podendo te buscar A passagem eu vou pagar Velha Quase parte do motor Pior é ficar Se te amar É Eu Eu Que o pneu da minha Que o pneu da minha Seja furou Que o pneu da minha Seja furou É Que o pneu da minha Tudo bem Isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É Difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de fogo Se faz de fogo não tem jeito não Só a vida Pode explicar E talvez Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer Eu vou tirar Só pedir pra você esperar um pouquinho Eu vou tirar Eu vou tirar Só espera um pouco Eu vou tirar Você espera um pouco Eu vou tirar Você espera um pouco Eu vou tirar Você espera um pouco Melhor assim Melhor pra mim E pra você também melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim E pra você também melhor eu ir Tchau Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil ter que enxergar Obrigado, amor Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não Tem jeito não Só a vida Pode explicar Pode explicar Além do que Adeus Melhor eu ir Tchau Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor assim Melhor pra mim Ah É massa É massa Mas eu vou cantar Olha eu vou cantar aquele Aquele esquema Daquele reggae Vou Vou sim Eu tiro já Eu peço daqui a pouquinho No salário de vocês Tá nervosa? É mesmo? Quem tá cansado Quem tá cansado vem pra festa? Fica em casa descansando Ó Eu vou me alzar A fazer um negócio Eu vou pedir daqui a pouquinho o salário de vocês Porque quando eu pegar um Aí eu vou ter que pegar o de todo mundo Porque eu não vou pegar só um né Vou pegar o que eu puder aqui Aí daqui a pouco eu pego Olha só Eu vou cantar Vou cantar pra brincar na verdade Pra brincar a gente tá à vontade aqui Vou cantar pra brincar Pra a galera agitar um pouquinho Pra suar um pouquinho Vocês curtem reggae? Gostam de reggae aqui? Galera gostam de reggae? Eu vou cantar um reggaezinho Uma coisa diferente do que eu costumo fazer Pra gente brincar um pouco Bora? Vai pra festa Original росchei 2 2 3 4 5 6 Preciso segurar Preciso sigo Foi um beijo que a morena me deu Foi um beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi um abraço que a morena me deu Foi um abraço que a morena me deu Foi nessa brasa que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor Tô perdido de amor Quem gostou faz o quê? Vem me regar, mãe Vem me regar 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 E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E eu Vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E todo santo dia, pois todo dia santo E as, e as, e as raízes E precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar 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 E agora a gente volta, volta pra sofrência Deixa, a gente já tocou o caso ao lado? Já tocamos o caso ao lado? Já? Tocou, 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 tocou Vocês querem o que? Hã? Hã? Cigana Ah, boa pedida pra cigana também Alguém lembra de cigana, hein? Lembra? Vamos tentar fazer Tem muitos anos que eu não canto cigana Vou cantar cigana pra você Cigana Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu até chonei Mas não dava certo Não era pra te convencer Foi só você chegar Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Já sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Ei, zero, ó Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu até chorei Mas não dava certo Eu era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Vou te amar Pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Segurei Segurei Já foi, já foi Segurei, segurei Agora, galera, é o seguinte Chegou a hora da gente tirar a foto, tá? Aí vocês preparam a câmera Deixa virada pra mim Pra eu tirar O máximo de foto que eu puder aqui Eu não vou conseguir alcançar Aí A galera pediu a segurança aqui Pra dar uma força, né? Deixa o celular virado pra mim E na foto, tá, gente? Porque o povo me dá o celular Pra tirar a foto E bota filmando Pele, por favor Agora o palco é alto, hein, gente? Eu não lembro essa música Eu não lembro ela Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Uma praia deserta E agora? O que a gente faz? O repertório hoje está com vocês Hã? Qual é a música agora? Qual é a música agora? Hã? Não lembro como é Ah, não tô conseguindo entender Ah, não tô conseguindo entender Por que você não bota no celular aqui pra ver? É melhor? Era melhor, não era? Eu não Como é aquela linguagem de Eu não estudei esse negócio Não dá pra entender aqui Não dá pra entender não, tá? Não, você tem que botar na câmera aqui pra mim E aí? Hã? Era melhor Aqui, o cara tá pedindo mega-sena Assim vocês gritando Eu não vou É mega-sena? Não, né? Mas rola a mega-sena também Rola a mega-sena Simplifica pra mim Coloca no celular aqui É melhor, né? Vamos lá? Mega-sena Já tocamos mega-sena, não? Olha o nosso sofá Na caixa de túnel A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Não é? Não é? Não é? O seu coração Com você vem Sempre A mega-sena Da virada Que você perdeu Aquela história De amor Sem o ponto final Sempre vai ser Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser Eu Sempre vai ser A mega-sena Da virada Que você perdeu Sempre vai ser Que tem a chave Do seu coração Original Oh Oh Tchau, tchau. Olha o nosso sofá, na cancha de touro, na casa onde a gente morou, você já... Tá difícil aqui o negócio. Mas ainda vem seu coração me pedindo pra voltar, mas ainda vem... Que te lembra, foi muito errada a sua decisão, de mudar o equilíbrio do seu coração. Sempre... Aquela história de amor sem o ponto final E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A legacina da virada que você perdeu Aquela história de amor sem o ponto final E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Sei que fui capaz Fiz até demais Com você, vem Tia A nossa prefeita Silvana, muito obrigado Pela oportunidade de a gente estar aqui Ao vice Rodrigo Em comemoração aos 62 anos de flecheiras Fui fiel, chorei, chorei Hoje eu acordei e me vejo a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei e me vejo a falta de você Gente, obrigado pelo cano de vocês Fique com Deus Obrigado e até uma próxima, se Deus quiser Obrigado, gente Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau